Tem que ter um impecável sensação. Ale! A CIDADE NO BRASIL No céu, na cidade, nuvens E nossas digitais No céu, na cidade, nuvens E nossas digitais O pecado é sensação 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E quando voa Eu tomo o risco de me soltar No céu, na cidade, nuvens E nossas digitais No céu, na cidade, nuvens E nossas digitais No céu, na cidade, nuvens E nossas digitais O pecado é sensação O pecado é sensação O pecado é sensação CIDADE NO BRASIL O pecado é sensação CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL T assistance CIDADE NO BRASIL O car ficou Não puedas, puro, hi 보 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Se State nos carrucar CIDADE no BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL JAN и POINT CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Recorre toda a esfera do desejo Que luta estacionando em mim Fizeste um plano para o planeta Invade a rua estacionando em mim Agora sou planeta É só chamar a sul Agora sou planeta Era só chamar Música Recorre toda a esfera do desejo Que luta estacionando em mim Fizeste um plano para o planeta Invade a rua estacionando em mim Agora sou planeta Agora sou planeta É só chamar a sul Agora sou planeta Agora sou planeta É só chamar Música Façamos camar Dos pássaros desesperais Surgerem no encontro Eclipses tropicais Façamos camar Dos pássaros desesperais Sugerem no encontro Sugerem no encontro Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São paredes infalíveis Corredores noturnos Corredores De qualquer sentido Intermináveis Corredores noturnos Caindo a noite São rastros Me apresenta Só metade escura Corredores noturnos 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 Se inscreva no canal 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 Paralelas Tempo Paralelas 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 Tanto Paralelas 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 De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te, monta, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é um cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te, monta, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é um cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E quatro elos prendem tua mão É um asteroide pequeno que faz nada E o silêncio que estimula-se no meio Até quem tem voca o pistão ? Ves estúpidos e as um asteroide pequeno E o silêncio que faz nada Tchau, tchau. Tchau, tchau.